Bom dia, hoje é sexta-feira com poesia e nós estamos no caminho do centenário do professor Zé Teles de Carvalho, já já ele faz 100 anos e a poesia de hoje é para ele. José, os raios dourados de setembro abriram as manhãs para ti e todas as manhãs foram tuas, o sol te presenteou com sua força, alegria e luz, o chão do sítio granhão te viu nascer e dar os primeiros passos, a paisagem conversava contigo, a estrada era ladeada de cactos e palmas, os seixos e as flores também enfeitavam teu caminho e os quilômetros que andaste a pé até a cidade, ainda menino, te fez gigante José, plantaste conhecimento e amor, essa foi a tua roça mais bonita e as sementes que plantaste, frutificaram, elas estão espalhadas em todos os cantos desse Brasil continental, o bem é o maior tesouro do ser e tu foste uma botija. Feliz aniversário José!